Tem outra aqui também, e peço oração pela cantora Amanda Vanessa que está internada em estado grave devido ao acidente de carro e nós estaremos orando sim, ficamos sabendo, né, quem está mandando pra nós, esse recadinho é o Nailson, Nailson lá de Tambuá, Rio de Janeiro é, Nailson, realmente nós, a gente ia comentar sobre isso, né, mas você já, a gente já leu devocadinho, já vamos antecipar então, é, a Amanda, a Amanda Vanessa sofreu um acidente de carro e o estado é grave, mas para Deus nada é impossível, tá claro, tudo temos que deixar nas mãos do Senhor Jesus e deixar Ele entrar com providência, Ele fazer do jeito que Ele quiser porque esse é o melhor, esse é o melhor porque Deus sabe de todas as coisas, mas nós estaremos nessa vigília, né, intercedendo pela vida da cantora Amanda Vanessa e em nome de Jesus, em nome de Jesus ela vai se recuperar, porque tem um ministério lindo e nós precisamos ouvi-la e muitas vidas ainda precisam dessa voz linda, mugida, pra receber algo de Deus através da sua vida, tá bom? Nailson, valeu, viu, valeu aí pela, pela sua participação, um beijo no seu coração, tá certo?